O sistema é foda, torcida. Fomos sorteados para pegar o Palmeiras nas quartas de finais. Vencemos o primeiro jogo no Morumbi. Toda a imprensa apostou na virada palmeirense. E ganhamos de novo. 2x1. Calamos o Allianz Parque. Ali nasceu o time com DNA de campeão. Veio então o Corinthians, que venceu o jogo de ida na sua casa. Tivemos que reverter no Morumbi. Para muitos, impossível. Mas esqueceram que somos o time da fé. Vitória com gols de Rato e Lucas Moura. A tão sonhada final chegou. Agora é São Paulo e Flamengo. Primeira batalha foi no Maracanã. Diziam que seríamos amassados. Esqueceram que essa camisa entorta varal. Vitória do time mais vitorioso desse país. E hoje é o capítulo final. É o dia que os pés respondem ao coração. Vocês jogadores, joguem por suas famílias. Joguem por vocês. Joguem por nós. São Paulo é sentimento. E nunca se acabará. Eu termino essa carta dizendo. Que o São Paulo hoje Viva mais forte em nós Do que nós mesmos.